Na madrugada desta quinta-feira, 23, o tranquilo cenário da rua Joaquim Conrado de Lorena e Sá, no centro de Serra Talhada, foi palco de um furto ousado. As câmeras de segurança dos estabelecimentos comerciais capturaram o momento em que o homem roubou uma caixa d'água de um terreno. O proprietário do imóvel é o advogado serra-talhadense Ricardo Valões. Ricardo Valões contou que o terreno fica ao lado de uma construção que ele está realizando. Mesmo cercado com arame, um homem entrou no local e furtou uma caixa d'água. O caso fica mais curioso porque horas antes, o homem foi visto passando pelo local com uma mulher, por volta das 10 horas da noite da quarta-feira. Juntos, eles esvaziaram o depósito de água. Segundo as imagens das câmeras, o suspeito voltou ao local por volta das 3 horas da manhã, usando roupas diferentes e fingindo ter um problema em uma das pernas. Ele levou a caixa d'água. Aqui eu tenho um prédio e o terreno onde tem o material de construção que está sendo utilizado. O suspeito pulou o arame, esvaziou a caixa, porque ela estava cheia, e levou. Gostaria de divulgar para ver se alguém tem alguma informação. A pessoa que tiver detalhes que possam levar ao suspeito será bem recompensada, afirmou o advogado.